Fala aí, pessoal, agora eu vou fazer uma revanche. Revanche, é? Eu sou o Inés Caminho aqui, também o Inés Caminho 11, e também aqui tá o Léo. Léo vindo na área, é nóis. Vamos lá. Vamos lá, eu vou, eu vou. Vamos, vamos, que vamos. What a huge right hand. He got blasted, but he seems to have recovered quickly. Oh, my goodness. Come bufetada. Bufetada dele. Coitado, se achar muito macho, sou eu quem disse lá. No ringue, eu não... Ander... Muito fácil. Esse é o que o povo quer. É isso que o povo gosta. Ander, Ander, Anderton Silva. Mais uma vez no... Lookout. De novo, foi igual o outro. Por quê? Não queria ir lá. Mas tá bom, tá bom, é nóis. Ander, Anderton Silva. E aí E aí E aí